Fala galera do YouTube, tudo bem com vocês? Bem-vindos ao canal Felipe Emanuel Collector e hoje a gente vai falar de uma família muito querida que é a família Dinossauro A família Dinossauro que foi produzida pela Disney, para quem não sabe, entre 1991 e 1994 e no Brasil nós pudemos assistir pela Rede Globo em 1992 e essa família foi muito bem querida, muito bem aceita por todos nós brasileiros depois da Rede Globo, alguns anos depois, pudemos assistir no SBT e também pela Bandeirantes essa produção teve 4 temporadas e aproximadamente 65 episódios é uma produção muito legal, quem não assistiu vale muito a pena conferir então galerinha, hoje a gente vai fazer um vídeo review de um integrante muito legal o integrante mais fofinho da família Silvassauro espero que vocês curtam o nosso review e acompanhem aqui até o final e para quem ainda não é inscrito no canal, aproveite então agora clica no botãozinho aqui embaixo, o botãozinho vermelho se inscreva no nosso canal, ative o sininho de notificações que você vai ser notificado de todo o conteúdo novo e de todo o próximo vídeo então agora vamos curtir esse vídeo review dessa figura da família Dinossauro Bora lá! E aí oh Deus oh Deus o fala para mim dos conhecedores do Brasil hoje eu vou ver o vídeo desse boletim aqui no meio então deixa lá e se quer o canal para perder meu vídeo novo chegar no nosso tiktok então você chega de razão e bora lá para o vídeo bora lá quem é que dizia aquela velha frase não é mamãe não é a mamãe e víamos sempre o Dino sofrendo na mão do Baby não é verdade pessoal bom dia minha família que me ama não é a mamãe então gente agora eu vou mostrar um pouquinho do Baby então gente agora eu vou mostrar para vocês o Baby e agora que a gente já posicionou a câmera de mais de perto agora eu vou mostrar para vocês o Baby aqui tem o olhinho dele que é rosa aqui embaixo tem umas partinhas rosinhas a bochechinha dele tem as pintinhas né que também tem né aqui tem a parte da pele dele né aqui tem dois dentes dele e uma guirinha tem o narizinho dele tem essa roupa gente que ela de velcro mas de tanto faz tempo que a pessoa devia ter né aí tá saindo mas não tem problema né que eu vou deixar só esse tiktok aí que eu vou mexer aí aqui tem a blusinha dele ó tem um tecido muito bom aqui ó muito bom né eu não vem folha aqui tem a fralda dele ó Aí gente, agora eu vou mostrar pra vocês a parte de trás do baby Olha, aqui tem o rabinho, né? Que é mistrado de pintinhas Pode brimbo, né? Aqui ó, tem essas pintinhas aqui dele, né? Aqui tem o que vai roxete Esse aqui Aí tem a roupinha dele Aí, aqui gente, vamos ver se vigia a cabeça Ela gira, mas eu não vou ficar me girando muito Porque é muito antigo, é perigoso quebrar Não é a mamãe Então, gente Ele é o meu caminho, o baby E ele é da visão que não fala Então, gente, ele tem 50 centímetros Então, gente, esse foi o vídeo Espero que você gostou Se gostou, deixa o like Inscreva no canal para não perder o vídeo novo E a gente tá toda certa, galera Se inscreva aqui e também no nosso TikTok E entre os colecionáveis Tivemos vários exemplos de colecionáveis Dessa linha da família dinossauros E hoje, então, como vocês viram Foi o review da figura do baby pela Mimo Com a nossa apresentadora aqui A Isabela, a Bela Bellinha Espero que vocês tenham curtido o nosso vídeo E quem ainda não for inscrito Deixa o seu like Se inscreva no canal E nos encontramos num próximo review Ou num próximo vídeo Muito obrigado e até a próxima Tchau, tchau 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 Tchau